Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do cartão Bari. Ele lançou o seu cartão Elo com até 1 milhão de limite no cartão. Vamos à nota da Gazeta do Povo. Bari Gui vira Banco Bari e lança o primeiro cartão de crédito com limite de até 1 milhão do país. A começar por um produto que é inédito no país e traz consigo a raiz da empresa. O primeiro cartão de crédito com imóvel como garantia e limite de até 1 milhão do Brasil. Ainda em 2018, a Bari Gui promotora de crédito anunciou uma fusão com a Novi Soluções Financeiras, que tinha uma carteira de 300 milhões de crédito imobiliário. A intenção das duas empresas, à época, era ampliar o volume de juros do Home Equity, que já são mais baixas que outras modalidades de crédito justamente por ter um bem como garantia. O Banco Central diminuiu a exigência de reserva de capital por parte da instituição para esse tipo de empréstimo, de 50% do valor emprestado para 35%. Nesta nova fase, a Novi Soluções Financeiras, unidade de originação de negócios do grupo, passa a se chamar então Bari Promotora, liderada pelo diretor executivo Luiz Pedro Alboros. Em setembro, um aplicativo deve ser lançado e, na sequência, outubro ou novembro, uma conta digital com foco em poupança e investimentos imobiliários, marcando o Banco Bunny como um banco digital. O Bari Card, lançado em parceria com a Elo, pode ter um limite de até 1 milhão para quem possuir um imóvel avaliado em mais de 2 milhões. O valor do limite corresponde a até 50% do valor do bem usado como garantia. Uma das grandes vantagens do produto em relação ao empréstimo tradicional com imóvel como garantia é que o cliente pode usá-lo aos poucos e sem necessidade de entrar efetivamente no crédito, pagando, por exemplo, a fatura no vencimento. Frisa Pinheiro Essa forma de uso pode atender principalmente pessoas que precisam fazer uma compra mais cara, como um carro ou equipamentos para um negócio, e também de mais prazo do que normalmente oferecido em outras modalidades. Se assim desejar, o cliente também poderá sacar até 90% do limite do cartão, contratando assim uma operação de crédito com parcelamento de até 120 meses, 10 anos. Para parcelamento de até 30 mil, a taxa mensal será de R$ 1,99 ao mês. Já para valores acima disso, o cliente poderá realizar uma operação de home equity dentro do limite de crédito disponível com taxas a partir de 1,9% mais IPCA, variando conforme o tipo de imóvel. São taxas bem menores do que a média de R$ 8,9 ao mês do cartão de crédito comum, segundo dados do Banco Central. Também fica abaixo do recentemente lançado cartão de crédito consignado de cerca de 3% ao mês. Para requisitar o Bari Card, basta entrar no site do Banco Bari. Os primeiros 100 interessados terão alguns benefícios não detalhados pela empresa. Qualquer pessoa que seja proprietária de um imóvel, apartamento, casa, terreno, entre outros, está apta a obter esse crédito. Desde que tenha renda comprovada e capacidade de pagamento da dívida, nesse primeiro momento, podem buscar os produtos pessoas das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Tá aí então pra vocês mais um cartão de crédito agora sendo lançado pelo Banco Bari no Paraná. É um cartão emitido pela Elo e vocês podem observar aí na imagem que é um cartão muito bonito, alta renda mesmo, né? É o grafite na cor aí, muito discreta, por sinal, puxando ele. O segmento alta renda tem a tecnologia Contacless também no cartão. Então aparece mais um aí, porém esse daqui é voltado para as pessoas que têm imóveis, né? Superior a um milhão para poder dar como garantia para poder pegar esse cartão. Se vocês observarem os juros de um financiamento de uma casa ou de um produto para o seu negócio, tem sempre que comparar qual é a taxa final. Então você sempre compara a do cartão no caso Bari e também do financiamento que você esteja fazendo então para o seu negócio ou para a sua casa, caso queira, tá? Então é um cartão voltado, lógico, para pessoas de alta renda. Então vamos aguardar o lançamento da conta digital em agosto ou setembro e aí vamos observar realmente para que público que vai buscar esse banco Bari, tá certo? Gente, tá aí mais uma novidade para vocês no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.